...de corpo, saiu da marcação, olha o Everton! Gool! O Rodinei fez a abertura, a jogada no drible de corpo, Everton Ribeiro levantou a cabeça, pé direito, Everton! O pequenino Everton apareceu bem posicionado, olha a jogada do Everton Ribeiro, de Everton pra Everton, de gol! E o Flamengo abre o placar em São Januário. Um para o Flamengo, Everton! O Henrique passou bastante...